E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo da série de calculadoras científicas, funções básicas do nosso canal JJVLearning. E hoje nós vamos ver porcentagem, raiz quadrada e raiz cúbica. Para ligar a calculadora no ONU, para saber a porcentagem de uma determinada quantia. Você aperta um número, vou apertar 700, você multiplica pela porcentagem que você quer saber dos 700, que você quer retirar daqui. Eu vou botar 85. Para fazer esse 85 ser porcentagem, você aperta em shift, igual. 85% de 700 é 595. Vamos fazer outro exemplo. 856 vezes a porcentagem que eu quero, vou botar 52.6, shift, igual. 52.6% de 856 é 450.256. Vamos zerar. E agora vamos saber raiz quadrada. Raiz quadrada é a coisa mais simples, pois a tecla aqui de raiz quadrada já está aqui. Você aperta a tecla, coloca o número que você quer tirar a raiz, vou colocar 65, aperta em igual, está aqui a raiz. 8,06. Zero. Que pode ser tanto no ONU como no AC. E raiz cúbica. Raiz cúbica é um pouquinho mais difícil, mas é bem simples também. A primeira coisa que você faz é apertar no shift. Note que a cor do nome shift é amarela. Ou seja, todos os nomes que estão com a cor amarela na calculadora são ativados. Inclusive a raiz cúbica, que está bem aqui, no x elevado à terceira potência. Você aperta, porque ele foi ativado. E coloca o número que você quer tirar a raiz cúbica. 654. Igual. 8,68. Zero. Vamos fazer de novo. Shift. Raiz cúbica. 85. Igual. 4,39. E que se você quer resetar totalmente os dados da calculadora para começar um novo cálculo. Shift. Mod. Para resetar totalmente e começar um novo cálculo, você aperta em 3. Igual. 1. Pronto. Então é isso aí galera, que eu tinha para mostrar hoje. Dá um like no nosso vídeo. Compartilha. E se inscreva no nosso canal. E até a próxima. E se inscreva no nosso canal. 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 E se inscreva no nosso canal.